Olá, muito bem. Diante desses quadros, dessas possibilidades, o que nós temos em mãos? Nós podemos ora tonificar o I, ora tonificar o I. Quando houver deficiência, ora eliminar o excesso de Yang, ora eliminar o excesso de Yin. Muito simples. Então, diante daquela situação anterior, você tem essas opções. Tonificar o Yang, tonificar o Yin, ou eliminar o excesso, ou sedar ou eliminar o excesso, é a mesma coisa. Ou eliminar e sedar o excesso do Yin. Muito bem. Agora vamos falar do Yin e do Yang com relação à estrutura corporal. Então, veja bem na figura. A figura é bastante ilustrativa. Na parte mais clara, que tem uma coloração mais marrom, mais avermelhada, marrom, é a parte Yang do corpo. Então, essa parte posterior toda, ela é considerada Yang. A parte externa dos braços também. Eu sempre gosto de dar o exemplo da pessoa na posição de quatro apoios. E na posição de quatro apoios, o que acontece? Imagine o sol aqui em cima. Imagine o sol. Onde bate sol é Yang. Onde não bate sol é Yin. Então, onde é Yang? No dorso das pernas, na parte posterior das coxas, das pernas. No tronco todo, na parte das costas. Cabeça, de uma maneira geral. E a parte dos braços. Então, a parte que nas pessoas morenas é escura, é Yang. Yang. E a parte interna, onde é mais clara, é Yin. Então, você pode usar a figura da pessoa de quatro apoios. A parte onde não bate sol, onde não pega sol, se ela estiver tomando sol de cima dela, né? Essa parte de dentro é a parte de Yin. Então, o que acontece? Os meridianos Yin vão passar todos aqui, na parte de dentro. E na parte de fora, vão circular os meridianos Yang. Então, os meridianos Yang circulam na parte de fora. Na parte de dentro, tem os meridianos Yin. Então, a gente considera a parte de dentro, Yin. E a parte de fora, Yang. Então, vamos lá. Distribuição do corpo. Parte de cima é Yang. Parte de baixo é Yin. Lógico que isso tem uma relatividade, né? Então, se você considerar a cabeça e tronco, a cabeça é Yang. E o tronco é Yin. Só que você considerar a cintura, você coloca da cintura para cima é Yang. Da cintura para baixo é Yin. E por aí vai. A parte externa, de um modo geral, é Yang. A parte interna é Yin. Superfície pósterolateral. Pósterolateral é Yang. Superfície anteromedial é Yin. É aquilo que eu mostrei na figura lá. As costas, Yang. A frente e o abdômen, Yin. Cabeça, Yang. Corpo, Yin. Acima da cintura, Yang. Abaixo da cintura, Yin. Órgãos, Yang. São Yang. Órgãos, Yin. São Yin. Função dos órgãos. É Yang. Estrutura dos órgãos. Então, veja bem. Os órgãos, a sua estrutura, pegue o órgão do Yin, por exemplo. Pegue o Yin, tá? Se você olha para o Yin, você fala, bom, o Yin é Yin. Agora, se você pega o Yin trabalhando a sua função de trabalho, é Yang. E perceba, não existe sentido você ter um Yin sem trabalho, tá? Então, ele trabalhando e ele existindo, são duas faces de uma mesma moeda, tá? Não tem sentido um cérebro parar, tá? O cérebro parado está morto. Então, o cérebro precisa estar pensando. Então, ele em si, a estrutura física é Yin. E ele funcionando é Yang, ok? O Yang está relacionado com o Qi e o Yin está relacionado com as coisas mais grosseiras, tá? Que é o sangue e os fluidos corpóreos. O Yang está relacionado ao Qi defensivo, que você vai aprender. E o Yin está relacionado ao Qi nutritivo, que também você vai aprender lá na frente. Aula 4 e 5. Muito bem. Devemos enfatizar, todavia, que este é um caráter somente relativo. Por exemplo, a área toráxica é Yang com relação ao abdômen. Então, é tudo relativo, né? Então, aqui em cima, apesar de, no geral, a parte anterior ser Yin e a parte posterior é de Yang, se você fizer comparações com partes, por exemplo, da cintura para cima é Yang, e da cintura para baixo é Yin, tá? Então, do joelho para cima é Yang, do joelho para baixo é Yin. Então, se você fizer comparações circunstanciais, você vai ter uma outra leitura, ok? É sempre no geral, né? De um modo geral, é isto. Bom, costas e frentes. Novamente, a mesma questão, tá? A parte anterior é Yin e a parte posterior é Yang, tá? Com relação à estrutura corporal. Cabeça e corpo. A cabeça é considerada Yang e o corpo é considerado Yin. O Yang tende a ascender, a subir ao movimento da energia Yang e, nas situações patológicas, causa calor, fogo, tenderão a ascender produzindo rubor facial e perimida conjuntiva. Então, existe essa divisão entre partes e aí você vai considerando partes Yin e parte Yang. exterior e interior. A parte externa do corpo, incluindo a pele e os músculos, e pertence ao Yang. Tem função de proteção e proteger o organismo de fatores patogênicos. A parte interior, são os órgãos, sistemas internos, tem a função de nutrição. Então, cintura abaixo. A área acima da cintura pertence ao Yang, sendo facilmente atacada por fatores patogênicos, tais como o vento. Enquanto que a parte abaixo da cintura é Yin, sendo facilmente afetada por fatores Yin, tipo umidade. Aqui nós temos uma visão geral. Um mapa, né? O nosso mapa aqui da escola. Bom, essa figura está aqui só para ilustrar o sentido da direção da energia dentro de todos os meridianos, tá? Então, nessa parte anterior, que é a parte da frente do corpo, que é uma parte Yin, você vai ter um trajeto de energia no sentido de subir, tá? Então, a energia Yin, ela sobe e a energia Yang, ela desce de um modo geral pelos meridianos. Então, nós temos essa figura aqui que representa bem isso, tá? Então, aqui são os meridianos Yang, que estão sendo representados. Você vai aprender que nós temos 12 principais e 12 orgânicos associados a órgãos. E você vai ter dois complementares, tá? Então, a energia, ela circula de cima para baixo. É uma representação das costas, portanto, é uma representação de meridianos Yang. E aqui nós temos só o desenho da parte anterior, onde a energia vai subir, tá? Então, esses meridianos, os meridianos da parte posterior, todos eles têm essa numeração que começa na ponta dos dedos. Então, nós temos aqui o triplo aquecedor número 1, o intestino delgado número 1, o intestino grosso número 1, estão todos aqui. E aí a energia vem, desce lá para baixo e vai descendo aqui e vai terminar aqui embaixo. E aí você tem aqui embaixo nos pés, todos os meridianos Yang terminando a sua numeração. Então, eu tenho vesícula biliar, estômago, mexiga, os três terminando. Só o último número dos meridianos das pernas Yang estão aqui. E o contrário acontece com relação aos meridianos Yang, da parte anterior. Todos eles vão ter um movimento diferente de energia, tá? O movimento dos meridianos Yang, eles sobem. O movimento da energia dos meridianos Yang, eles descem. Muito bem. E assim nós terminamos essa aula de Yang, estudem. E depois, certamente, é uma aula que vai gerar uma porção de interrogações. Vocês façam todos os questionamentos. Nós vamos ter uma aula de tirar dúvidas, onde nós vamos poder esclarecer mais, tirar as dúvidas que porventura tenham aparecido com relação ao Minha. Muito obrigado e até a próxima aula. Obrigado. 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 Obrigado.